Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é um prazer para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estarmos neste período das 18 horas, a oração do final da tarde. Você que está chegando, você que ainda não conhece o nosso canal, nosso canal agora está voltado à oração da madrugada, a oração do meio-dia e a oração do final da tarde. Se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso canal e o mais importante também é você deixar o seu like de que você gostou. Além disso, nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração para que o pastor Samuel, esse que vos fala, estar apresentando a Deus os seus anseios, os seus desejos, os seus votos, seja qual for. O nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Neste momento, nós vamos começar a fazer a oração. Eu peço para que você, onde você está, você feche os seus olhos se puderem, você dobre o seu joelho, você entre dentro do seu quarto e vamos tirar alguns minutos de oração. Bendito e eterno Deus, na pessoa bendita do teu filho amado Jesus Cristo, nesse dia 8 de agosto, ao entardecer, Senhor, estamos aqui fazendo, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor nos pediu, aquilo que nos faz chegar até a Ti, aquilo que nos faz falar contigo, que é a nossa oração. Mas, Senhor, eu quero estar orando por aquela mãe que nos comentários anteriores pediu para orar por ela, pois ela vai passar por uma cirurgia, mas ela gostaria de não passar. O Senhor fizesse um milagre na mão dela. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a Tua serva e segundo a Tua vontade e o Teu querer vai acontecer para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Visita a Tua serva agora, traz paz ao coração dela. Traz, Senhor meu Deus, calma, através do Teu Espírito Santo, sobre a vida da Tua serva, para que tudo ocorra bem, em nome de Jesus. Senhor, também temos o pedido daquela mãe, a qual ela revela que ela tem uma filha que está no estado de depressão. Senhor, quantas vidas neste século tem estado com esse mal? Esse mal que tem por nome depressão. É certo, Senhor meu Deus, que os estudiosos, os profissionais na área, já, Senhor meu Deus, sabem a causa, o que faz com que isso aconteça, o início da depressão, o que pode ocorrer, quais os sintomas da depressão. Respeito Ele, Senhor, e tenho admiração pela sabedoria e o entendimento que esses profissionais têm nessa área. Mas eu sirvo a um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que tira, um Deus que dá, um Deus que faz cirurgia sem precisar de anestesia. Somente pelo poder da palavra, o Senhor efetuou o milagre na vida da pessoa. Mas este mal deste século, a depressão, nesta pandemia, quantas vidas estão encarceradas dentro do seu lar, dentro do seu quarto, sem querer sair, sem querer se comunicar. Não falam mais nem pelas redes sociais, estão trancados. Não falam, não falam, estão aprisionados. Mas, Senhor, neste momento, muitos estão a ouvir esta oração. E eu quero dizer a você que está ouvindo, Deus te ama, você é importante para Deus, você é uma peça fundamental na qual a construção que Deus está a arquitetar, você é uma pedra especial nas mãos do Senhor. O Senhor conta com você, o Senhor quer te usar nesta terra, o Senhor quer abençoar vidas através de você. Então, levanta de onde você está, ergue a tua cabeça, Deus é contigo, Deus vai te passará, Deus vai te curar, Deus vai libertar, Pai, eu quero ministrar agora a cura, a filha daquela irmã que pediu oração. Eu ministro neste momento, Senhor meu Deus, tira toda a tristeza do coração dela, tira toda a amargura do coração dela, tira todo o sofrimento, tira todo o pensamento ruim, tira tudo o quanto de mal aconteceu na vida dela no passado e que está refletindo agora no presente, Senhor, é no nome do teu filho amado Jesus Cristo que o ministro cura a libertação para aquela jovem, em nome de Jesus Cristo, Senhor e todos esses que nos ouvem, Senhor meu Deus, que tem alguém na sua família que está passando pelo mesmo, pela mesma dificuldade que está passando, Senhor meu Deus, pela mesma enfermidade. O Senhor é maravilhoso e o Senhor vai, Senhor, sarar esta vida, o Senhor vai curar esta vida em nome de Jesus, Senhor. Quero aqui, Pai, antes da madrugada, onde nós estaremos nos reunindo mais uma vez para a glória de Jesus Cristo. Quero aqui já, Senhor, apresentar aos pais. Amanhã, no Brasil, é comemorar os dias dos pais. Senhor, eu quero que o Senhor proteja, eu quero que o Senhor guarde. Quantos podem perder, Senhor, a vida antes mesmo do amanhã? Quantas vidas? O pai, o mãe, o filho, Senhor, mas eu quero que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, para que eles possam se reunir em família e comemorar juntamente com o seu pai, quantos já não tem mais o seu pai, somente na lembrança, somente, Senhor meu Deus, na sua memória, que eles lembram do seu pai. Pai, traz paz a este coração. Que esse filho, que essa filha, possa seguir o exemplo do pai, tendo sido, pai, um bom homem, um homem trabalhador, um homem de caráter, um homem de respeito, que esse filho, essa filha possa seguir os caminhos dos pais. Eu peço, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre esta vida, agora, para a glória do teu filho, amado Jesus Cristo, Senhor. São tantos pedidos, ó Pai, que eu quero agora entregar em tuas mãos, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, não deixe de compartilhar o nosso canal. Vidas precisam de oração e nós fazemos isso com amor, com excelência para nosso Deus. Por isso, eu peço a você, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas pelo poder da oração. E que elas possam fazer o seu pedido de oração nos comentários. Você pode ser um atalaia, você pode ser um comunicador de bênçãos. De que forma? Compartilhando, pedindo para o seu amigo, para a sua amiga, se inscrever neste canal, para que nós possamos se alavancar e muitos, milhares de vidas serem impactadas pelo poder da oração. No domingo, nós estaremos também fazendo uma hora de oração. Uma hora. Por isso, eu quero que você deixe o seu pedido de oração, que eu vou escrever o seu nome e estarei apresentando você nesta oração de 60 minutos. Eu conto com você, eu conto com o seu pedido de oração para que as cadeias sejam derrubadas, para que a barreira seja destruída e chegue sobre a tua vida a luz de Cristo. Chegue sobre a tua vida a vitória da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo, quero agora ministrar a bênção. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, seja com a sua família, seja com o seu vizinho, seja no trabalho aonde você está, seja no caminho que você está indo, seja na viagem que você está fazendo, seja na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a madrugada do dia 9 de agosto. Fique na paz. Quero aqui lembrar a vocês que nós temos, louvado seja Deus, agora três períodos de oração. À uma da manhã, o pastor Samuel vai estar orando. Ao meio-dia, o pastor Samuel também vai estar orando. E às 18 da noite, o pastor Samuel também vai estar orando. Então, eu aguardo você, tá bom? Quem precisar de oração, fala, olha, tem um canal abençoado do pastor Samuel. Aí você compartilha o link lá e nós estaremos orando, tá bom? Deus te abençoe.